Madrugada de sábado, do alto de um prédio, o morador grava tudo. A imagem é impressionante. De repente, eles tomam a avenida. São dezenas de motoqueiros. Eles também andam na contramão pela pista contrária. O grupo tinha acabado de sair de um baile funk na zona oeste do Rio de Janeiro e seguia para uma comunidade vizinha. Segundo a polícia, alguns carregam armas e circulam sobre motos roubadas. As imagens foram gravadas também por câmeras do terminal do BRT, na avenida Cândido Benício, na Praça Seca, em Jacarepaguá. De acordo com as seguranças do terminal, a cena se repete aos finais de semana. E além da invasão das motos, nas duas pistas da avenida, colocando em risco os motoristas que passam por ali, os vândalos também atacam apedradas os ônibus do BRT e o próprio terminal de passageiros. Obrigado.